Vamos precisar de 2 xícaras cheias de 240 ml de farinha de trigo, 75 ml de água morna, uma colher de chá cheia de fermento biológico, uma colher de café cheia de sal, uma colher de sopa cheia de açúcar, misturamos, um ovo, uma colher de sopa de margarina ou manteiga, até mesmo o ovo. Simplesmente vamos dar o ponto na nossa massa. Esse é o ponto da nossa massa, vamos deixar descansar aproximadamente uns 15 minutinhos. A nossa massa já descansou, vou dividir. Dá para fazer duas pizzas com ela, gente. Vamos colocar um pouquinho de farinha de trigo. Abrimos um pouco, colocamos para dentro, olha só. Agora, simplesmente vamos abrir nossa massa. Vamos precisar de molho de tomate. Para o recheio, vou usar calabresa. Gente, está frita. Cimentão. Apenas uma tia bem fina, tá gente? Para decorar mesmo. Tomate. Azeitonas. Eu usei quatro, ó. Tá? Cortei. Uma pitada de orégano. Queijo mussarelo. O queijo mussarelo eu usei 200 gramas, gente. Já uma pitada de orégano finalizando. Olha que linda de pizza, gente. E saborosa. Pode levar no porno dos 60 graus, aproximadamente uns 15 minutinhos.